Hoje em dia a música é uma espécie de combustível. É uma espécie de combustível para mim, assim, para a vida em si, sabe? Eu acho que a vida não teria tanto, sim, a minha vida particularmente não teria tanto sentido sem a música que eu faço hoje. É parte da minha vida, assim como a família é parte, assim como os amigos são parte, a música é uma parte tão importante, assim, tão grande e funciona como esse combustível. É uma pergunta muito difícil, porque música é uma coisa muito linda, assim, é uma das poucas coisas que realmente é intrínseca a todo ser humano, né? Todo ser humano tem um pouco de música em si, acho que ninguém consegue viver sem música de alguma forma. E música engloba muitas coisas, é diversão, é cultura, é educação, é sentimento, traz coisas boas para você, assim. É difícil de explicar, mas para mim música é tudo, né? Foi a minha vida desde pequeno. É o que me move, né? É o que move, assim, desde muito cedo eu estou envolvido com música, gosto muito de música e sempre na busca, né? Da música, sei lá, de se melhorar, melhorar tecnicamente e, sei lá, a música acrescenta muitos princípios para a gente também, assim, né? A gente acaba aprendendo coisas fora da música com a própria música, né? A gente foi participar de um festival em Dayatuba, um prêmio chamado Prêmio Nabor Pires, que é um prêmio de música instrumental, de choro e o Hércules tinha ganhado esse prêmio no ano anterior ao que a gente foi participar, eu e o Vitor. E aí ele era a apresentação, né? Porque sempre, no ano anterior, o campeão que ganha o prêmio vem participar do festival. Aí a gente se conheceu, o Vitor participando, viu o Hércules, caramba, curtiu, se conheceu, ficou amigo, né? Principalmente, assim, que a gente gosta muito do Hércules como músico e como pessoa também, assim, um cara super do bem, super bacana. E aí pegamos o disco, trocamos o disco, ele deu o nosso, a gente já tinha gravado o do Sem Fronteiras, né? O meu e o do Vitor, ele deu o disco solo dele e a gente ficou naquela de fazer alguma coisa junto, assim, né? Prometendo, né? Tipo, se programando ali pra fazer alguma coisa. Aí, deu certo que apareceu esse projeto, acho que foi em 2015, deu pra gente conseguirmos marcar os três dias no Clube do Choro. E aí a gente fez, e esse ano, mais uma vez, tem o Biz aí, o Repeteco, do show. E já esse ano, já com um repertório diferente do que a gente fez no primeiro, ok? Porque esse ano já tem mais músicas nossas, assim, mais... Bom, no repertório a gente vai fazer algumas músicas autorais, né? Vamos fazer duas músicas minhas, música do Juninho, música do Hércules. E vamos fazer também duas músicas do Paulinho da Viola. Vamos fazer também duas músicas. Vamos fazer também duas músicas. Vamos fazer também duas músicas. Amém. 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 em Atali, que também considera um dos maiores compositores brasileiros, enfim, maiores compositores de todos os tempos, de toda a história da música, um cara fantástico, assim. E o Paulinho da Viola e o Radamés eram o repertório, eu lembro que foram as primeiras músicas que a gente ensaiou com esse grupo, assim, que a gente tinha na universidade. Eu ensaiava para o Radamés e algumas do Radamés em Atali também. E na época eu não conhecia muito bem esses compositores brasileiros e tal, eu estava começando a estudar e, enfim, guardei isso na memória, assim, e até pedi para a gente tocar aqui o Saró para o Radamés, porque é uma música super, super especial, assim. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A gente está concebendo ainda o nome do CD, como é que vai ser esse encontro, esse encontro de solistas que a gente vai fazer, que a gente vai conceber. A gente vai så, gente, a gente vai conciliar do CD, como é que vai ser, que vai ser esse encontro de solistas que a gente vai manter, que vai ser esse encontro de solistas. Amém. 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 Amém.